Olá, ouvintes. Hoje muda um pouco de assunto histórico, como foi Ponte do Funil, como uma coisa da cidade, para falar de uma das igrejas, Igreja Batista. A Igreja Batista vem para o Brasil junto com os imigrantes americanos que aportaram aqui em nossa cidade. E a primeira igreja batista do Brasil, o primeiro trabalho batista, ocorreu aqui, na região do cemitério do campo, onde muitos dos imigrantes eram batistas. É claro que nós tivemos metodistas, tivemos presbiterianos, mas essas outras denominações já existiam, em Piracicaba, em Campinas, em Santa Bárbara. E no Brasil, a primeira igreja batista começa no final do século XIX, lá na primeira capela do cemitério do campo. É claro que dentro da história da Igreja Batista, hoje, a primeira igreja batista é considerada uma de Salvador. Por quê? Logo depois daqui, foram para Salvador, não é? E lá foi fundada uma igreja que, desde o final do século XIX até hoje, ela existe. E a nossa, depois de uns anos, ela foi desativada, só voltando para Santa Bárbara, por causa dos letos de Nova Odessa, interferindo, ajudando. E nós vamos ter aqui uma retomada. Ali na Rua Prudentes de Moraes, com a Duque de Caxias, onde é o templo da Igreja Batista, tinha uma máquina de beneficiamento de arroz. E lá, nos anos 45, a comunidade adquire aquela propriedade e a transforma num pequeno templo. E assim permaneceu por muitos anos. Mas um grande baluarte da Igreja Batista em Santa Bárbara foi Isaías Hermínio Romano, que, sendo prefeito municipal, eleito em dois mandatos, e o primeiro mandato com seis anos, e sendo membro da Igreja, ele assume quase que o compromisso de construir um novo templo para a Igreja. Isaías Hermínio Romano, então, convoca todos os membros da Igreja e todos contribuíram com o que era possível. E um terreno ao lado do primeiro prédio, que tinha sido o barco de beneficiamento de arroz, e que já estava funcionando há anos como o templo batista. Esse terreno ao lado foi adquirido. E lá em 1964, começa a construção, no terreno ao lado, o novo templo da Igreja Batista. Por gravação que fiz com o prefeito romano, vocês ouvirão a voz do prefeito romano contando um pouco dessa história. Um prédio, um terreno do lado, o anexo, e ali parece que era um local de beneficiários da mãe do Salomão Bueno Penteado. E essa senhora doou essa área desocupada e aquele pretinho antigo, onde eu usava como o templo da Igreja Batista. Então, comprei na construção do templo, procurei engenheiros competentes. Deus me iluminou de tal maneira. Encontrei o doutor Dernério em Campinas, que fez o projeto. E esse projeto, como devem ir na igreja, o povo, aos 40 mil da igreja, o pastor Felipe Petrovitz e outros irmãos lá, ficaram assustados, que achavam que era impossível custar um tempo como esse que nós temos hoje. Deus me iluminou de tal maneira, que encontrei um engenheiro que nos forneceu o projeto, que é o que é o prédio hoje. E também, tinha que procurar um calculista de ferragem em São Paulo, o doutor Ivaristo Paladari. Quando eu me aposentei com a comissão do doutor Ivaristo, para calcular as ferragens que vai nesse país, que está muito bem construído, muito sólido, felizmente devido ao projeto e o calculista de ferragens. Quando eu me aposentei a ele, ele é provisitante, pois me diria não. Ele falou, quantos membros você tem na igreja para construir o seu prédio? Eu tenho 40 membros. Ele falou, mas você tem coragem de construir um prédio com 40 membros? E a maioria são pessoas servidas de salário? Você não tem condições. Eu falei, eu escuto, o senhor não acredita em Deus? Não acredito. O que está perguntando para mim? Porque para Deus nada é impossível, para o senhor é difícil. Ele lutou bastante. Ele conseguiu verbas, dinheiro, porque ele comenta no começo da reportagem que, depois de adquirido esse terreno, praticamente a igreja, a comunidade, não tinha verbas nem para o projeto. E que esse projeto foi feito por um evangélico de São Paulo, famoso, e que Romano vai até ele, e até que esse arquiteto lá pergunta, mas quanto o senhor tem em caixa? Ele falou, fé. Não tenho nada. Como? O senhor é louco. Como é que vai fazer isso aí? Ele falou, o senhor não tem fé? Eu tenho. E vou construir o templo. Com fé e coragem, Isaías e Hermínio Romano, junto à comunidade Batista, começam a construção do novo templo. É claro que o primeiro a contribuir foi o próprio arquiteto, que fez todos os cálculos da ferragem, fez o projeto, por ser evangélico, contribuiu com os Batistas de Santa Bárbara. Muitas outras igrejas também contribuíram. Mas o prefeito Romano, embora tenha muitas pessoas não entendido, ele pedia para muitos fornecedores, até da prefeitura, que colaborassem com a igreja. E posso dizer que, o nome que ele me falou, o senhor Álvares Romano, deu um terreno para a igreja. Ele pediu e deu. E lembro do vereador Marcos Binhoto, que deu um mês do seu salário. E muitos outros contribuíram para a construção desse templo. Muitos almoços eram feitos lá na igreja, quando o templo já estava... Eu participei de vários. Então, a comunidade organizada e a igreja Batista foi se tornando realidade. Com o passar do tempo, o templo ficou pronto, passou a ser usado. Quando o templo começa a ser utilizado, o antigo prédio da Máquina de Beneficiamento de Arroz é demolido. E o novo projeto ali foi feito para três andares. Era um projeto que foi elaborado. Isaías Emílio Romano, audacioso e entendendo um pouco de cálculo, disse, dá para fazer quatro andares. E calculou, ele mesmo autorizou a construção do quarto andar. Na época, o arquiteto ficou, você era louco de fazer isso? Ele falou, não, eu tenho certeza que dá, vamos fazer. Refez os cálculos, fizeram os cálculos novamente e realmente era possível. E saiu, inclusive, o quarto andar. Então, falando da história da igreja Batista em Santa Bárbara, jamais, eu quero deixar registrado toda uma história que gravei com o prefeito Isaías Emílio Romano, ele contando detalhadamente toda esta história. É claro que quando eu conto esta história, nem mesmo os membros da igreja Batista sabem ou conhecem detalhes. Mas toda esta história está gravada. Hoje tem esta gravação no Centro de Memória, no CEDOC, no Centro de Memória da Fundação Romi. E gravo aqui para a Rádio Brasil detalhes, com o Romano falando. A igreja Batista poderá receber uma cópia. E assim, o Centro de Memória da cidade também terá em seus arquivos cópia das declarações de Isaías Emílio Romano. Um tento a mais para um homem que, sendo piracicabano, mas veio para cá, amou muito Santa Bárbara, foi prefeito, conseguiu muita coisa para aqui, trabalhou para construir a PAI, para a igreja Batista, também a primeira fascismo. Bem, este é um assunto que eu falarei no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto